Aqui no município de Vila Velha, na região central, na inauguração do CAPES, vamos conversar com ele, que trabalha no município, dando uma enorme atenção junto ao prefeito, ele que é Alexandre Salgado, não é isso? Alexandre, você trabalha na ouvidoria, não é isso? Eu sou ouvidor geral, desde 2017, no início da gestão. Nós implantamos dentro da ouvidoria um dinamismo bem diferente do que vem acontecendo na ouvidoria de Vila Velha da cidade. Já atingimos mais de 190 mil atendimentos e acompanhando todo esse processo evolutivo desses três últimos anos da gestão. Essa entrega que nós estamos fazendo aqui do CAPES é uma entrega que vai ser um diferencial dentro da cidade. Esse tipo de trabalho que eles realizam aqui é um trabalho que pega uma faixa da sociedade que fica desassistida. São pessoas com transtornos e outros problemas, com drogas e tudo. E agora nós estamos com uma instalação muito moderna, muito nova, para atender essa turma aí, que precisa, né? É uma faixa da sociedade que muitas vezes fica invisível, mas nós, na gestão Max Fili, nós estamos enxergando e tratando isso como tem que ser tratado. Obviamente que você faz parte da gestão Max. Como é que você assiste esses três anos da gestão? Como é que estão as contas da prefeitura? Olha bem, nós assumimos uma prefeitura muito endividada, né? Eu costumo dizer que se a prefeitura fosse uma empresa, ela estaria falida. Mas por ser um órgão público, né? Ela tem, ela se renasce o tempo inteiro. E nós fomos botando a casa em ordem, né? Max está dando realmente um show de administração. Acabamos com todos os contratos emergenciais, passamos a licitar todos eles, então isso reduziu drasticamente o custo da operação da prefeitura. Só para você ter ideia, o contrato do lixo, que vinha de nove anos de contrato emergencial. Nós acabamos com o contrato emergencial, licitamos o contrato, teve uma economia de mais de 44 milhões de reais nesse tempo do contrato. Então, assim, essa tem sido uma das entregas. Na educação, depois de oito anos, foram os dois últimos mandatos. Se construir uma escola, nós já conseguimos entregar uma escola em Barra Mares. Tem mais doze para ser entregue, já com obra bem adiantada. Qual é a receita do município de La Velha? A prefeitura, ela está recuperando a sua arrecadação, né? Teve uma queda acentuada em 2017 e agora ela está voltando para o patamar de um milhão, um bi. Um bi. Variava entre 900 e 950 milhões e eu acredito que para 2019 a gente chega novamente a um patamar de um bi. Essa ampliação do CAPS, ela causa algum impacto na receita? Gasta-se muito com a ampliação dessas estruturas? A verba da saúde, ela é dividida entre recurso próprio da prefeitura e recurso vindo do governo federal. Certamente esse projeto aqui tem recurso próprio da prefeitura e também tem recurso federal. Uma das coisas, uma das marcas da nossa gestão é não perder esses investimentos no estado, no município. Então, assim, tudo que tem convênio, a gente olha com bons olhos. É um convênio federal. É um convênio federal e é investimento na cidade. Quanto de verba federal? Olha, para essa aqui especificamente, que são vários projetos, né? Eu não sei te dar com precisão essa aqui do CAPS, mas a verba da saúde, ela é bem considerada. Tanto da saúde quanto da educação. E como que ela, já que existe uma verba da saúde considerável, ainda nós temos sérios problemas em vários postos de saúde, né? Em vários salários de médico baixos. Não só aqui, que é uma problemática em todo o estado. Não se consegue administrar bem essa verba? Não estou dizendo que nem o prefeito daqui é um problema geral. Olha, aqui em Vila Velha, eu vou dizer que nós não temos problema com o salário, tá? Nosso maior problema é que durante muitos anos não se construiu nenhuma unidade de saúde e nós estamos com o sistema estrangulado. Então, eu vou dar um exemplo da unidade de saúde lá de Santa Rita. Quem construiu essa unidade de saúde foi o Max Filipe. Desde que ela foi, isso foi no último mandato dele. Nossa, faz tempo, né? É, tem muito tempo, já tem quase mais de 10 anos do que lá. E de lá pra cá não construiu mais nada. Mais nada. Essa unidade de saúde de Santa Rita, ela está do mesmo jeito que foi inaugurada. Meu Deus, não fizeram nada? Só nenhuma ampliação. E aquela região ali do Grande Santa Rita, foi uma das regiões que mais cresceram dentro do município. Região 5. Não, ali é a região... É, Santa Rita. É, Santa Rita, região 3. Eu já estou dando um pulo lá pra região 5. É, não, ali então é pior ainda. Mas vamos dar esse caso aqui, esse exemplo, né? Então, a população mais que dobrou naquele lado. E com a mesma estrutura da unidade de saúde. O que vai acontecer? Um colapso. Então, as pessoas começam a chegar lá às 4 horas, 5 horas da manhã pra poder ser atendida, porque não tem tamanho pra ter. E já está dentro do nosso projeto fazer a ampliação daquela unidade de saúde. Mais unidades. Criar outras unidades nos bairros próximos, entendeu? Então, assim, a previsão nossa é fechar o mandato, deixando a cidade bem diferente que nós encontramos. Com mais escolas, com mais unidades de saúde, com a conta em dia. Então, o que você disse é uma coisa muito cega. Dez anos, não fizeram nenhuma ampliação nessa unidade lá em Santa Rita. Vila Velha não tem no seu registro, em 8 anos, em 2 mandatos anteriores, construção de nenhuma escola de uma unidade de saúde. Coisa que nessa gestão a gente está trabalhando forte, que é um perfil de Max. Max, você roda a cidade, se você não tem uma escola que foi feita por ele, você tem uma unidade de saúde. Se você não tem uma unidade de saúde, você tem uma praça feita por ele. Ele tem um legado muito importante de entrega pra cidade, e isso precisa ser respeitado. E o perfil dele não mudou, ele continua com o mesmo dinamismo, com a mesma vontade, e nós vamos fazer ainda boas entregas até o final do mandato. A região 5 parece que eles vão construir um CAPS, lá tem um CAPS, lá vai ampliar. A região 5... Que vem crescendo muito. A região 5, ela talvez seja, desse tempo todo de gestão, a região que vai ser mais privilegiada. Nós estamos firmes na construção, na finalização da obra da UPA de Riviera da Barra. Essa UPA Riviera da Barra vai desafogar o gargalo que existe aqui no PA da Glória, porque você vai poder tratar o pessoal da região 5 nessa UPA de Riviera. Tem um investimento de reurbanização dos bairros, de 30 bairros, que a maior parte é da região 5. Então, é uma região que realmente vai ser muito beneficiada pela nossa gestão. Vem crescendo muito. Outro dia eu passei lá, ali em Terra Vermelha, ali, tinha uma rua que tinha um valão, agora não tem mais o valão, fizeram asfaltar. Nós já iniciamos as obras com recurso próprio, uma atitude corajosa da parte do prefeito. E o recurso do Fomplata foi aprovado, o contrato foi assinado, os projetos estão prontos. Então, em breve, nós já vamos começar as obras. Nós já iniciamos, por exemplo, em Balneário Ponta da Fruta, Avenida Gabiroba, Avenida Principal, e algumas transversais... Que é do lado de cá. É do outro lado. É do lado direito. De quem está indo para Guaraparia, é do lado direito. Não é do lado da praia, é do lado de lá. Não, é do lado de lá. Eu passei lá, estão asfaltando também aquela rua ali até o final. E é um bairro que não tem asfalto, não tem salinhamento, não tem nada. Então, nós vamos entrar com drenagem... Tem uma escola lá no final, né? Tem uma escola. Tem uma escola lá, acho. Ali eu não sei o nome daquela escola, mas tem uma escola nossa lá. Mas você... Da mesma forma, nós temos Pontal das Garças, Darli Santos. São bairros que durante muitos anos foram esquecidos. Pontal das Garças, ele tem um grande problema que é o alagamento. É. Há vários anos que continua alagando. E eu percebo que talvez não tenha nem saída, nem jeito. É um bairro... O que fazer com Pontal das Garças? Assim, a saída de Pontal das Garças é a mesma saída que a gente propõe para toda Vila Velha. Vila Velha está abaixo do nível do mar. Se cair uma precipitação de chuva muito forte, com a maré alta, vai causar alagamento. Vai causar. Então, nós precisamos trabalhar as estações de bombeamento. O Max já tem negociado isso com o governo do estado. A previsão é ter 11 estações a mais em Vila Velha. Nós já temos três. E acredito que com essa instalação das estações de bombeamento, que aí nós vamos precisar da ajuda do governo do estado, com a limpeza dos canais que a gente faz regulamente, e com a ampliação da drenagem, eu acredito que a gente vai diminuir bastante o impacto da chuva. Agora, lembrando que esse problema da chuva não é um problema de Vila Velha. É um problema mundial. Nós temos aí o problema lá de Conha, né? Bom, não, mas esse dia nós tivemos um problema de alagamento em Paris. Nova York já passou por isso. Então, as cidades, em geral, elas cresceram. Veneza, né? Veneza. Mas elas cresceram sem muito planejamento. Então, assim, a gente vê muita construção em beira de rio. Nós vemos muito lixo. Agora mesmo, a chuva de ontem que aconteceu na cidade, a estação ali da Praia da Costa teve que ser interrompida para ser feita a limpeza. O que saiu de lá? Não, se fosse lixo, estava bom. Só um sofá da estação. O pessoal joga mesmo. Um sofá. O pessoal tem que tomar consciência, não jogar sofá no rio. Eu até daria uma sugestão. Nós temos um serviço na prefeitura chamado Catamóvel. É, eu já vi. É um serviço muito bom. Funciona. Você liga para o telefone 162. Vai uma equipe da prefeitura lá retirar o seu móvel para destinar, inclusive, para uma outra pessoa que precisa. Não precisa jogar no rio. Então, assim, isso tudo atrapalha o trabalho. Imagina, no meio daquela chuva, tem que desligar a bomba para poder retirar o sofá, entendeu? Então, essas coisas contribuem para a cidade ser alagada. Qual a mensagem que você dá nesse início de ano para o povo capixaba? Olha, é uma mensagem de otimismo. Nós iniciamos uma gestão em 2017 com muita disposição. Encontramos uma prefeitura com bastante problema, com bastante dívidas. Estamos colocando a casa em ordem. E vamos finalizar esse mandato do governo Max Filho entregando uma cidade muito diferente, muito melhor do que nós entregamos. Com a entrada agora desse financiamento do Fomplata, nós vamos dar um salto de qualidade em alguns bairros que não têm o básico. E isso nos traz muito orgulho. Nós temos entrega de escola, de unidade de saúde, vamos reurbanizar alguns bairros. Quatro partes das cidades também serão reurbanizadas. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos. E vamos continuar trabalhando, porque muita coisa ainda precisa ser feita na nossa cidade para tornar ela cada vez mais linda. E só para frisar, e é bom destacar isso, esse ano nós tivemos um recorde de turistas na cidade. Isso é um sinal de recuperação da economia nacional e é um sinal que as pessoas estão olhando para a nossa cidade com muito carinho. E nós estamos preparando cada vez mais a cidade, não só para quem mora na cidade, mas também para o turista que vem nos visitar. E quantas pessoas, você tem uma ideia? Nós estamos fechando agora o dado do verão. Ainda estamos no meio do verão. Mas nós estamos acreditando que vai superar o ano de 2010, que foi um ano também que teve bastante gente na cidade. E nós voltamos agora com a cidade sendo procurada. O revão nosso foi sensacional com a queima de fogo, estava muito cheia a praia. Isso traz alegria e mostrando que estamos no caminho certo. A receita, o Diego circula na cidade. Agora, como que você assiste a essa nova proposta de comunicação alternativa, que é o rompimento dos padrões comunicacionais de TV aberta, né? O jornalismo alternativo. Como é que você assiste isso? Giovanni, nós estamos passando por um momento de transição. Os canais tradicionais, eles já enxergaram que precisam fazer algumas coisas. Um trabalho como o seu, por exemplo, via as mídias sociais, ele tem dado uma repercussão muito grande. Não só pela qualidade da sua entrevista, mas pela qualidade dos entrevistados também. Você tem feito algumas entregas bem interessantes, trazendo conhecimento, a gente olhando um lado e olhando o outro lado. E isso é um caminho sem volta. Então, assim, trabalho como o seu hoje, via Facebook, via Instagram e creio que até pelo WhatsApp também, são YouTube, são mídias sociais que vieram para ficar. E você está consolidando esse trabalho. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, né? E ele tem tido um crescimento bem interessante. Curioso que você nem patrocina as suas postagens. Ela cresce naturalmente, né? Ela vem germinando naturalmente e tem dado um resultado muito bom. E eu quero te dar um parabéns por isso. Obrigado. Que você possa continuar assim, informando o povo capixaba, fazendo uma entrevista séria, sem tendência, sem nada, mas ouvindo um lado, ouvindo o outro. Isso é importante. Eu agradeço você. Feliz 2020. Eu espero que o município de Vila Velha cresça, ampliando esse quadro de CAPS, e que o cidadão de Vila Velha possa ser feliz. Muito obrigado. Ficamos aqui diretamente do centro de Vila Velha, conversando com o Alexandre, nesse momento importante, que é a ampliação do CAPS. Até mais.